Ontem o filme foi bem legal, né? Foi. Olha, eu vou confessar, tá? Eu fiquei com um pouquinho de medo. Principalmente... Esse filme... Tá mais pra um romance. Nesta segunda, 8h30 da noite. E é no escuro... E você e o Mauro, Mariana, alguma chance de lutarem? Eu e o Mauro é só amizade. Que as coisas vão ficando mais claras. Reta final de... A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.